Salve, salve, futuro calor, você que está aqui comigo, eu, o professor Marcos, espero muito que a gente possa aprender e aproveitar muito nesta aula, o que eu vou trabalhar com vocês? Fatores do clima, beleza? Geografia Geral, professor Marcos, segue lá no Instagram, arroba Marcos SZA, fatores do clima, vamos pra cima! Gente, é o seguinte, teve uma outra aula aí que eu falei de elementos do clima, ok? Agora nós vamos falar dos fatores, o que são os fatores? São aquelas coisinhas que acabam exercendo pequenas mudanças no clima, ok? E essas coisinhas são aqueles detalhes que vão se juntando e acabam formando uma peça essencial. Então aqui só uma coisa, você lembra, não sei se você viu, mas eu vou adiantar pra você, quais são os elementos do clima? São quatro, eu até passei lá a formulazinha pra vocês, formulazinha não, né, um macetinho, lembrar lá os elementos, Vamos pôr aqui, ó, era o VUPT, vento, umidade, pressão atmosférica e temperatura. Já os fatores, eles vão ser mais, não são só quatro, são alguns. Lógico que como são muitos, eu não vou ficar detalhando cada um, né, porque é desnecessário. Volto a dizer, meu foco é ENEM, como é que o ENEM vai cobrar. Então se liga aqui, veja só, vamos lá. Então esses fatores, olha lá o que eu coloquei pra vocês, tem algumas coisas que a gente vai destacar. São responsáveis pelas características ou modificações dos elementos. Opa! Se eu digo que um lugar é muito quente, eu preciso analisar o fator. Se um elemento lá do clima, a temperatura é quente, por quê? Vamos ver os fatores. Então são aqueles que são capazes de modificar os elementos. E eles devem ser analisados em conjunto. Vocês já vão entender o que isso significa. E aqui eu coloquei pra vocês, ó, os que nós vamos trabalhar. Latitude, altitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, formas de relevo. Se eu analisar tudo isso em conjunto, eu posso chegar no lugar e falar, olha, esse clima é assim, cara, porque aqui é mais alto, tá numa região mais próxima do trópico, sabe? Tem uma massa de ar mais úmida que atua ali. Então a gente pega tudo em conjunto, vai analisando e vê, opa, o clima aqui é assim, beleza? Então são pecinhas, como eu disse, detalhes que vão se juntando e aí acabam formando uma parte essencial do que é o clima. Vamos lá, comigo! Então nós vamos começar aqui com a latitude. Muito fácil, não vou ficar me alongando. A questão é o seguinte, né? A gente já aprendeu lá em cartografia que a latitude no Equador é zero e nos polos aqui, ó, como vocês estão vendo, é 90. Quanto mais você se aproxima dos polos, a tendência é que seja mais frio, não é mesmo? E a região mais quente do planeta tende a ser essa região aqui mais próxima do Equador. Por quê? Porque aqui no Equador você tem a radiação incidindo de forma perpendicular, não é, ó? Estão fazendo ali um ângulo reto. Então uma quantidade X de radiação acaba esquentando uma área relativamente pequena, consegue esquentar bem. Então você tem ali um ângulo perpendicular. Em todas as outras regiões da Terra você tem ângulos oblíquos. E esses ângulos, eles vão chegando a um nível de obliquidade tão grande que pode ser isso aqui, ó. A mesma quantidade X de calor vai ter que iluminar uma área muito maior. E vamos lá, né? Não vai conseguir esquentar da mesma forma. Então lembre-se, quanto mais próximo dos polos, a temperatura tende a ser menor porque você vai ter que distribuir aí esse calor para uma área muito maior. Beleza? Certo? Então é isso aí. Vamos lá. Altitude. Quando você falar em altitude, tá? Você vai lembrar de altura. Não pode confundir latitude e altitude. São coisas muito diferentes. Então latitude é a variação do Equador para os polos, ok? Variação latitudinal. Então assim, é uma variação que vai se dar para os lados, digamos assim, para norte e sul. E a altitude, aí é o cima e baixo, é a altura. E aí o que acontece? Quanto maior for a altitude, como a força gravitacional já não tem a mesma influência, não vai conseguir reter tantas moléculas de ar. E o que retém o calor? O ar. Se você tem menos moléculas de ar, retém menos calor. A temperatura é menor, ok? Então por isso que quando a gente olha lá no topo das montanhas, igual o Monte Kilimanjaro, que vocês estão vendo aqui na direita, o que acontece? O que tem lá em cima do Monte Kilimanjaro que tem mais de 5 mil, tem quase 6 mil metros de altura? Tem neve, cara. Porque a umidade que passa por lá, acaba congelando, formando a neve. Porque é muito alto. Então lá em cima é muito mais frio do que onde as girafinhas vivem. Já mais próximo ali, né? Não digo do nível do mar, mas numa altitude bem menor. Então por isso que eu coloquei esse esquema aqui para vocês. O percentual de gás oxigênio, por exemplo, que é um gás estufa, né? Então ele consegue reter calor. Ó, 84%. Isso aqui ele colocando, né? A 5 mil pés. Então a gente pode dividir mais ou menos por 3, dá uns 1.500 metros de altitude. Isso cai para 32% num lugar onde tem quase 10 mil metros de altitude, beleza? Reduz menos ar, retém menos calor. Então é mais frio. Bom, vamos lá. Falando das massas de ar aqui, meus queridos, eu coloquei mais uma teoria para vocês ali, para a gente dar uma lida e tal. Por que eu não vou ficar detalhando muito massas de ar agora? Porque ela vai aparecer em outras ocasiões. Nós vamos trabalhar massas de ar mais detalhadamente numa aula de geografia do Brasil sobre os climas no Brasil e a influência das massas no território brasileiro. Porque se a gente for analisar o Enem, quando ele cobra massas de ar, ele vai focar no território brasileiro. Mas vamos entender o que são essas massas. Essas massas, elas na verdade são o quê? Uma grande quantidade de ar, num dado lugar, que assume as características daquele lugar. E acaba levando essas características para outro lugar. Então, imagina que eu tenho aqui, aqui na pontinha, eu tenho uma massa de ar, certo? E esse lugar aqui, ele é muito quente e úmido. O que vai acontecer com esse ar? Vai ficar quente e úmido? Porque o ar tende a absorver as características do local, certo? Então, está aqui uma massa de ar quente e úmida, porque o local de origem dela, mais para cá aqui, é quente e úmido. E aí, sabe como que é a diferença de pressão e tal? E essa massa vai começar a se deslocar para cá, que é um lugar mais frio. Então, você tem aqui um lugar mais frio recebendo uma massa quente e úmida. O que vai acontecer com esse lugar? Ele vai esquentar, porque está chegando uma massa quente e úmida. Ele vai se tornar mais úmido, ok? Então, as massas é isso aí, cara. Uma grande quantidade de ar que vai assumir as características do local de origem dela e vai levar essas características para outros lugares, beleza? Agora, vamos lá. É bem fácil. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Tipos de massas de ar. Eu coloquei para vocês. Influenciam, segundo tópico ali, as condições atmosféricas por elas atingidas. As massas de ar, olha lá. Quentes ou frias, podem ser secas ou úmidas, conforme a procedência. Então, é bem fácil classificar massas de ar. E depois a gente vai fazer isso, em outra aula, para falar do Brasil. Então, classificar. A massa ou é quente ou é fria, ou é seco ou é úmida, gente. Não tem erro, não tem meio termo. Tudo bem? Aí, só um detalhezinho que eu coloquei ali para vocês no quadro em laranja, pessoal. O encontro de massas de ar acaba formando a tal da chuva frontal. Lembra dela? Então, eu, quando trabalhei também com vocês elementos do clima, falei sobre essas instabilidades, beleza? Então, só coloquei essa informação, né? Para você não esquecer. Bom, vamos lá. Aqui chegamos a um momento crucial. Eu falo isso só para despertar atenção, assim, porque falar de continentalidade e maritimidade é fácil também, né? Mas você tem que lembrar um pouquinho da física, tá bom? Então, vamos lá. Continentalidade e maritimidade é muito simples. Isso tem a ver com a oferta de umidade que eu tenho em um dado local. Se um local é muito úmido, certo? Ele tende a ter um calor específico maior, fazendo com que aquele ambiente tenha, tenha, ele necessite de muito mais calorias para conseguir subir um grau Celsius. Enfim, aqueles conceitos de calor específico lá da física, beleza? Eu vou tentar simplificar isso. Aí você acha, não é porque eu sou milagroso, tipo, nossa, o Marcos simplificou um conceito físico. Não, jamais. A forma como o pessoal te explica na física é a forma que você tem que guardar, até por uma aplicação de fórmula. Agora, aqui na geografia, eu vou simplificar pensando no que o Enem vai te cobrar. Então, vem aqui comigo. Olha só. Opa. Então, para lembrar de continentalidade e maritimidade, você tem que lembrar de calor específico. E para lembrar de calor específico, você tem que lembrar, pessoal, da fórmula da calorimetria. Você lembra? Então, é assim, né? A gente vai fazer lá. Deixa eu pôr na caneta aqui, né? Então, você tem lá o Q igual a M vezes C vezes ΔT. Beleza? Aí, o que acontece ali? A gente está medindo a calorimetria, a quantidade de calorias. O M é massa, o C é calor específico. E o ΔT é a variação da temperatura. Tudo bem? O que a gente consegue verificar em uma fórmula como essa? A seguinte lógica. Veja só. Se eu sei que C representa calor específico e o ΔT é a variação de temperatura, ou seja, vamos pôr aqui, vamos pôr os conceitos aqui da geografia. É a amplitud térmica. Vou fazer um A mais bonitinho, né? Mais bonitinho, ficou parecendo um ΔT. Proitud térmica, eu consigo perceber também outra coisa nessa fórmula. que se eu tenho em um ambiente massa constante, em dois ambientes, na verdade, né? Imagine um deserto e uma área litorânea. Nos dois eu tenho massa constante e a oferta de calor igual, o que eu consigo deduzir nessa fórmula? Que quanto maior for o calor específico, menor será o ΔT, ou seja, menor será a amplitude térmica. E o contrário é verdadeiro. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, quanto maior for o calor específico que predomina no lugar, menor será a amplitude térmica. Bom, vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Você está vendo aí, ó. Aqui a gente está vendo um deserto e uma cidade litorânea. Se eu pegar o calor específico da areia, por exemplo, aqui, ó. Tem alguns que eu lembro de cabeça, né? O calor específico da areia é 0,2. Vou pegar uma cidade litorânea, onde predomina a água. O calor específico da água é 1, beleza? Então, veja, se numa cidade litorânea predomina a água, onde o calor específico é bem maior que o da areia, se esse calor específico é muito maior, a amplitude térmica é menor, ok? Vocês sacaram? Então, a minha pergunta para vocês é, aonde a temperatura varia mais? Num deserto ou numa cidade litorânea? Pensando de maneira simples. Aonde varia mais? Vai ser num deserto. Porque se o calor específico da areia é muito pequeno, a gente tende a dizer que o ΔT é bem grande. Agora, vamos fazer o seguinte? Porque eu transformei isso de maneira física, em fórmula e tal. Mas vamos analisar do cotidiano. Lembra aquele dia que você estava na praia? Não vamos pensar em deserto ou cidade litorânea, vamos pensar só na praia. Você estava lá na praia, embaixo do guarda-sol, muito sol, muito quente, muito quente. E você quer se refrescar, você precisa ir até o mar. Só que da onde está teu guarda-sol até o mar, vai ali uns 20, 30 metros, ok? Quando você sai do seu guarda-sol e pisa na areia, você queima a sola do seu pé, está muito quente, ok? Está lá, meio dia, você queima a sola do seu pé. E aí você vai correndo desesperadamente até a água. Por quê? Porque quando você chega na água, você não queima o seu pé. Quando você chega na água, a temperatura está agradável o suficiente para que você consiga ficar lá, não é? Porque o calor específico da areia é menor. Então é como se ela conseguisse absorver uma quantidade de calorias de forma muito mais eficaz. A temperatura na areia sobe muito mais rápido. Enquanto a água precisa de uma quantidade muito maior para subir um grau cesso de temperatura. Então, quando a temperatura da areia de dia dispara, a da água está lá subindo bem devagar. E à noite? Você já andou à noite na praia? Você já percebeu o que acontece? Quando você anda à noite na praia, você pisa na areia, a areia está gelada. E aí você vai lá molhar o pé na água, a água está morna. Como assim? Lógico, porque se de dia a temperatura da areia subiu, subiu, subiu e a água estava bem devagar, à noite o que aconteceu? O sol foi embora, a areia vai liberar todo esse calor, despenca a temperatura e a água começa a descer a temperatura bem devagar. Então, enquanto na areia é um delta T gigante, na água é discreto. Ok? Beleza? Então, o que acontece? Por que esses nomes continentalidade e maritimidade? Simples. Continentalidade é o lugar onde você costuma ter, por lógica, uma variação de temperatura maior devido à menor presença de água, de umidade. Então, aqui, quando eu vou pegar um ambiente de continentalidade, eu vou colocar para vocês aqui que é uma grande amplitude térmica. Por quê? Por causa de uma menor presença de corpos líquidos, de umidade. Já quando eu uso o termo maritimidade, é comum em cidades litorâneas, onde você está de frente para o mar. Então, você tem a presença da água ali abundante. Isso faz com que você tenha uma pequena amplitude térmica. Beleza, gente? Tranquilo? Então, assim, até peço desculpa. Às vezes o pessoal fala, mas daí o cara fica falando de física e tal, né? Tem pessoal que não gosta. Cara, não dá para dissociar. Lembre-se que o Enem gosta muito de fazer a transdisciplinaridade. Então, começar a trabalhar conceitos de várias ciências em cima de um tema. Então, é sempre bom ficar atento, tá bom? Às vezes esse tipo de coisa que eu acabei de explicar para você não vai estar na prova de ciências humanas. Pode estar lá numa questão que a gente acaba classificando como uma questão de física. Beleza? Bom, seguinte. Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Vou te falar um pouquinho da influência do relevo para vocês, ok? Então, vamos lá. Pouca gente pensa no que eu vou falar agora. Eu quero ver se você já pensou nisso. Quando a gente pensa em, ai, como que o relevo vai influenciar um clima? Ai, o relevo, professor, você falou da altitude. Então, tem uma montanha e lá em cima da montanha é mais frio. Não. Daí eu não estou falando de influência do relevo. Eu estou falando de influência da altitude, é outra coisa. É o relevo. Como que o relevo pode ajudar a determinar um clima? Como sendo uma barreira. Bom, vamos lá. Se você pensar a questão da chuva, eu estava falando da chuva frontal, vamos lembrar daquela chuva orográfica, ou seja, chuva de relevo. Aquela chuva que, por exemplo, vem do mar, encontra a serra, não consegue passar pela serra, chove ali mesmo. E se a chuva fica ali retida e não passa pela serra, eu não posso deduzir que a região, além da serra, tende a ser mais seca. Já que a chuva não está chegando, a serra não deixa passar. Então, o que acontece, pessoal? O relevo, ele vai ser determinante na modificação de um clima quando ele, de fato, representa uma barreira. A gente gosta de chamar assim, ó. Barreira topográfica. Beleza? Barreira topográfica. Que topográfica é em relação ao que? O desenho do relevo. Então, vou lá, peguei lá São Paulo. Pluviosidade total anual em São Paulo. Quanto mais escuro for o azul, mais escuro for a cor, chove mais. Quanto mais perto desse amarelinho clarinho que vocês estão vendo aí, chove menos. Então, por que que aqui em São Paulo, nessa região litoriana, chove pra caramba, velho? O que que está acontecendo ali? Por que que ali é mais escuro? Por causa disso aqui, ó. O que que a gente tem aqui em São Paulo? A serra. Não é? A serra passa por ali. A serra é a barreira. Então, por isso que, se eu tenho o oceano aqui, ele oferta umidade. Essa umidade não passa pela serra, torna o litoral paulista muito mais úmido do que a região interiorana, por exemplo. Beleza? Então, toda vez que o relevo representar uma barreira topográfica, ele vai interferir no clima. Certo? Aqui eu peguei o exemplo de São Paulo pra tentar ficar mais localizado, mas a gente vê isso no mundo todo. Bom, agora uma outra coisa. Olha só que interessante aqui, ó. Falar de correntes marítimas pra vocês é bem fácil, tá? Vocês já assistiram Procurando Nemo? Vocês lembram que eles pegavam carona nas correntes, cara? É que eu não sei se é da época de vocês, porque o Procurando Nemo, eu não sabia o desenho que acabou ficando mais velhinho, né? Assista, é um clássico. Eu gosto de desenho, assim. Vou ser bem sincero pra vocês. E aí, veja só. Carona em corrente marítima. Será que isso acontece? Lógico que não, da maneira pensada, como o desenhinho lá queria mostrar, animação queria mostrar. Mas existe. Eu já vi caso de pinguim, cara, que apareceu no litoral nordestino. Imagina, ele saiu lá da região da Patagônia, lá no sul da Argentina. Pegou embalo numa corrente fria chamada Corrente das Malvinas, ou Corrente das Falklands. E foi, velho. Foi parar no litoral nordestino. Incrível, né? Lógico que isso não é tão comum. Mas o embalo das correntes fez com que, de fato, ele fosse, digamos assim, tirar umas férias não planejadas no litoral nordestino. Certo? Não é bom pro bichinho, tomara que isso não aconteça. Beleza? Então, as correntes marítimas, elas são divididas em quentes e frias. Muito fácil. Então, aqui vocês estão vendo as linhas vermelhas representando correntes quentes. As linhas azuis representando correntes frias. Certo? E aí, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Veja só. As correntes frias, lógico, elas tendem a se originar em regiões que são regiões subtropicais, regiões mais frias. No hemisfério norte, elas são poucas justamente porque quando você chega no hemisfério norte, você tem muito mais terra do que água. Então, a maior parte das correntes frias, oriundas, então, do hemisfério sul. E as correntes quentes, que são essas vermelhas, elas estão se originando aqui na região intertropical, né? Entre os trópicos e assim vai. E algumas correntes são bem saidinhas, como a corrente do Golfo. Olha o que ela faz. Ela vai embora, muda até de nome, né? Vira a tal da corrente atlântica e consegue chegar até a região norte da Europa. E aí, você me pergunta, né? Ou você pode estar aí se perguntando. Tá? E daí, como que isso vai interferir no clima? Muito simples. Como que isso vai interferir no clima? Muito simples. Vamos lá. Uma corrente quente é aquela que carrega águas mais quentes das regiões intertropicais e leva, como vocês viram ali, para áreas mais frias. Então, se no teu litoral ele seria naturalmente frio, ele deixa de ser quando aquela corrente quente chega. Porque ela está carregando aquela temperatura tropical, aquela água quente, e aquilo ali vai influenciar no clima do seu litoral. Nós temos espécies, né? Estou conversando com meus amigos da botânica, pessoal que trabalha muito com isso. Nós temos espécies de plantas que você encontra no litoral sul da Noruega, que essas plantas, elas são completamente atípicas na Europa. São plantas típicas de regiões mais tropicais a subtropicais, ok? Seriam plantas típicas de regiões subtropicais. E elas estão presentes em quase que regiões polares, devido à passagem de uma corrente quente na região. Não tenha dúvida que se por algum motivo qualquer, essa corrente quente do Golfo, né? For travada, se ela perder força e não conseguir chegar mais até essas regiões, o que hoje é um litoral com o clima um pouquinho ameno, que as pessoas povoam, vai se tornar em puro gelo, né? Uma região muito fria, beleza? Mas o pessoal aí do sul da Noruega, se tiver alguém aí na Noruega assistindo essa aula, fique tranquilo, né? A tendência é que isso não ocorra, né? Apesar de mudanças climáticas serem constatadas dia a dia, essas correntes, elas tendem a manter o fluxo delas, beleza? Bom, seguinte, eu quero aqui fechar com um tema bônus, tá? Que em alguns livros a gente vai considerar isso como uma espécie de fator do clima e outros não. Por quê? Porque a gente ainda não sabe tudo sobre esse fenômeno chamado El Ninho. Mas a gente sabe o suficiente pra cobrar, né? Pra colocar em provas, pra colocar num currículo básico de educação básica e aí, consequentemente, pra parar numa prova do Enem que já cobrou sobre El Ninho mais de uma vez. Ok? Bom, vamos lá. Toda a história do El Ninho demoraria muito tempo pra contar, então eu preciso ser mais direto. O El Ninho, ele é um evento, ele representa o aquecimento anormal, anormal, olha a palavra, das águas do Pacífico Central e Pacífico Sul, beleza? Que pega ali o litoralzão do Chile, do Peru, toda aquela região. E o El Ninho, gente, quando ele acontece, ele vai, obviamente, aquecer demais essas águas, aumentar a evaporação naquela região, bloquear a passagem de correntes frias e massas frias e vai tornar toda aquela região uma região com um fluxo invertido em sua realidade. Ou seja, muda tudo. Ele vira a casa de cabeça pra baixo. E aí, o que acontece? Uma espécie de efeito dominó. Região esquenta mais, vai acabar o quê? Bloqueando uma massa daqui, uma corrente dali, que muda uma massa de lá e outra de lá e outra de lá e outra de lá e outra de lá. Então, acaba fazendo um efeito dominó que acaba afetando quase que todas as regiões banhadas pelo Pacífico. É incrível. Por exemplo, o Brasil, tá lá do outro lado, né? Tá aqui pro Atlântico. O clima de todas as regiões do Brasil passam por alguma modificação. Mais severa ou não, ok? O problema é que, assim, a gente não consegue... A gente não consegue fazer um calendário de El Ninho, entendeu? Ah, o próximo El Ninho, vai ter um El Ninho em 2021. Não sei. Muitos têm falado no crescimento do El Ninho nesse exato momento. Outros falam que não. É difícil. A gente ainda não tem certezas sobre todos os detalhes. O que a gente sabe? Justamente isso que eu já falei pra vocês. Que ele é um fenômeno de aquecimento anormal das águas aqui desse Pacífico Central e Sul. Vocês estão vendo aqui, ó. E esse aquecimento acaba influenciando diretamente nas células de convecção de ar, nas massas de ar, nas correntes frias, certo? Como, por exemplo, vocês veem aqui, né? A inversão da célula de Walker, o encurtamento dessa célula também em muitos casos. O que eu preciso que vocês guardem é justamente isso. Que o El Ninho não é uma condição normal. O El Ninho é uma anormalidade. E quando eu falo em El Ninho, eu falo no aquecimento das águas do Pacífico Central e do Pacífico Sul. Beleza? Aqui, gente, eu só gostaria de mencionar, não vou entrar em detalhes, que existe também um fenômeno chamado Laninha. Que é um fenômeno inverso ao El Ninho. Então, quando eu tenho o El Ninho, se eu tenho o aquecimento dessas águas do Pacífico, quando eu tenho o Laninha, eu tenho o resfriamento. Então, o Laninha é o fenômeno inverso em todas as suas características. A minha dica é, estude o El Ninho, guarde as características do El Ninho, saiba onde ele acontece, tá? Ou com as consequências. Quando eu trabalhar com climas do Brasil, eu vou falar as consequências do El Ninho no Brasil pra vocês. E aí, se você sabe o El Ninho, automaticamente você sabe Laninha. Porque é um fenômeno, como eu disse, inverso, ok? Deixei um link ali pra vocês depois no material de estudo, que é essa mídia do site do CPTEC, pra vocês darem uma olhadinha em animações, mostrando o que muda quando o El Ninho afeta a América do Sul. Beleza? Gente linda, querida, maravilhosa, ficamos por aqui. Mas acaba só uma aula, a batalha continua, tem muito mais aí pela frente, ok? Conto contigo! Continue estudando firme e forte, que a vaga é sua. Valeu, um grande abraço! Valeu, um grande abraço!